Ah! Por que é que eu fui ao pior? Ah! Ah! Ai, filho! Vai ter que ser! Mas tem que ser tu a fazer o parto. O quarto? Ainda estamos tão lhes de casa. Como é que eu te vou levar para o quarto? O... O... O parto, filho! O parto! Estamos tão lhes da aldeia! Tu é que tens que ser o médico. E tu tens que me ajudar a parir o teu irmão. Foi assim que vieste ao mundo. Eu fui um pai e uma mãe para ti. Uma mãe? Mas tu és um homem. Como é que foste uma mãe para mim? Uau! Abílio! Não pense que eu estou ocupado. Vai-te embora! Eu a pensar que eras paneleiro. Nunca te vi com graça nenhuma e agora traz uma para cama. Então tu... Já não tiveste dezenas namoradas? Abílio! Vai regar as laranjeiras! Eu já te conheço há muitos anos e não imaginava que um burro como tu fosse casar. Mas eu já não sou nenhuma criança, pá! Tenho que formar uma família! É muito mais giro que o teu irmão. Eu nasci no hospital. Já o meu irmão nasceu no meio do monte. Eu sou mais bonito que ele. Ele é frio. Traivores! Traivores! Roberto! Eu só estava a ajudar a Joana. Ela perdeu-se aqui no meio do monte. Veio à tua procura. Vou emigrar para outra aldeia. Nunca mais vos quero ver! Não vai nada, Palermo. Se não for eu, tu morres à fome. Para mim! Nós trabalhamos para o Rei Faustino Podim III, hein? Precisamos de escravos no castelo. E tu vais ser um, está bem? Escravo? Não pode ser! Mamã! Mãezinha! Ajuda-me aí de cima! É com imenso orgulho que eu sou o último Rei de Portugal. Rei Faustino Podim III. Mas tu para mim és um cão e um cão mandado. Vai-te embora que cheiras mal! Eu pois guardo-te as migalhas das batatas. É que tu destes as batatas nem uma migalha, amor. E põe-te a andar antes que deres o prato das batatas na cara. Estás a entender? Ainda lá, escravo! Isso vem limpo! Tem que ser devagar! Não vão faltar melancias nas Filipinas! Porquê que eu estou preso? Porquê que eu estou amarrado a uma árvore? Ei, senhoras! Podem-me tirar daqui, por favor? Carre... Carreta-men! Kuma inna nangkana. Ponyr. Kaka ingui. Kitá... Vais-me ajudar a recuperar o meu irmão? A recuperar o teu irmão? Sim. Ele está preso num castelo do Rei Faustino Podim III. Como é que te atreves a dar-me contexto na cabeça, a sua galinha? Estás a ver isto? Quanto fiquei sem o resto do cabelo à tua conta! Pelo bigode-se, vou apanhá-lo! Oh, caráces, o pirata! Que nojo! Seu padei louco!